Isso. E perna? Perna... Ó, vou falar também o que eu tô fazendo, né? Meu primeiro dia eu faço mesa flexora e eu tô fazendo levantamento terra, sumô. Nessa ordem? Nessa ordem. Flexora, levantamento terra, aí eu faço o rack, aquela máquina, o rack. Não o rack... Tem duas máquinas que eles falam os dois racks, mas... O rack tradicional. É, o tradicional. Aquela máquina assim, né? Isso. O rolinho, né? O rack e a extensora. A extensora. Esse é meu primeiro treino. No segundo eu começo por agachamento, faço o leg press, 45, depois eu faço cadeira flexora e o stiff. Tá sendo o meu treino atual. É, os exercícios que eu não deixaria, é isso. Eu faço até nessa ordem mesmo. Aquece bem, faz uma mobilidade boa, né? Mas é o agachamento, eu já começo no agachamento ali no primeiro dia. Leg. E assim, agachamento, se eu fizer bem feito agachamento e leg, você já fica muito destruído. É. Aí eu depois já vou pra posterior quando eu faço isso. Aí no caso, como eu faço tudo quadríceps, por mais que assim, o agachamento vai pegar posterior também, pega glúteo. Sim. Né? Mas agachamento, aí eu faço agachamento, leg, aí eu vou pra extensora. No limite já, o leg dessa academia é muito bom mesmo. Ele pega assim, muito o quadríceps, né? Muito. Geralmente você pega meio... Fazia muito tempo que eu não sentia o quadríceps. E ele é pesado. Mas o leg, nossa, ele pega muito, ele é bem pesado, né? E aí eu faço a extensora. Geralmente ponturrilha, eu só faço esses três exercícios mesmo. Agachamento, leg, extensora e ponturrilha. E às vezes um pouco de abdominal ali. Mas o abdominal eu faço antes. Ah, antes. É, não. Deixa pra fazer depois, vai embora. E no dia que eu vou fazer posterior, aí eu faço... Hoje eu tô fazendo as três flexoras. Eu vou mudar, porque... Por mais que é diferente, mas acaba sendo um exercício parecido. Então fica legal fazer um stiff, né? É. Mas eu gosto de fazer as três flexoras. No caso, na academia tem, né? A deitada, a sentada e aquela em pé. E depois eu faço terra no fim. Ah, uma coisa também eu fiz essa semana. Porque assim, lá na academia tem aquela flexora em pé que você faz na lateral, né? Ela é muito boa. E nessa divisão, ela tava excluída do treino. Porque não tinha, né? Não tinha. Só que o que eu fiz agora? Aquele treino que eu falei pra você que eu começo flexora e vou pro levantamento terra, eu fazia três e três. Então eu daria seis séries de trabalho. Eu tô fazendo o seguinte, eu faço flexora, só que aí eu faço todo aquele processo aqui e tal, eu faço adaptação e faço duas de trabalho. Vou pra em pé, faço mais duas de trabalho. E na hora que eu vou pro terra, eu faço mais duas. Totaliza seis também e eu não deixo ela de fora. Aí eu acho que seis séries tá sendo bem. Tô conseguindo fazer as seis bem feitas. Daria até pra aumentar de seis pra talvez umas oito séries, tal, nove. Mas eu tô conseguindo extrair bem. Aí eu faço, tipo, eu faço esse volume aí, seis num dia e seis no outro. Só que, cara, eu consigo fazer bem feitas seis mesmo. Faço uma carga bem boa mesmo. Bem boa. Não, perfeito. Não, perfeito.